Diamantes, manjerri, souza e nox, vidraçaria e união, produtos Maxi Line, Alô Césio, Alô Mirelli, Médio... Tu-ta-ta, tu-tu-tarara, o balanço do avião, avião zero vai dançar, tu-ta-ta, tu-tu-tarara, o balanço do avião... Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo... Tô chegando, Riquelme tá aí, tipo aumenta o som, pra galera sacudir... Tu-ta-ta, tu-tu-tarara, no balanço do gordinho, avião zero vai dançar, tu-ta-ta, tu-tu-tarara... Tu-ta-ta, tu-tu-tarara, no balanço do avião... Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, o irmão vai gravar... Tu-ta-ta, tu-tu-tarara, no balanço do avião, avião zero vai dançar, tu-tu-tarara... Tu-ta-ta, tu-tu-tarara, no balanço do avião, avião zero vai dançar... Tu-ta-ta, tu-tu-tarara, no balanço do avião... Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, o balanço do avião... Eu quero te salvar, eu choro, te ligo, imploro, pelo seu amor... Peço por favor, me deixa ir apaixonar, até agora eu choro... Sucesso novo do avião deu, voltando eu tô dentro... Fala riquelme! Vai! 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 Tô pegando a bela do guardão! Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria picar Mas não imaginei O contrário assim Eu que me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão A aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói Essa doeu em mim Deu voltando, eu tô lá Vim agora, eu choro, te ligo Imploro, teu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo, imploro Vê o seu amor Peço por favor Te fez apaixonar E agora, eu choro, te ligo Imploro, teu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo, imploro Vê o seu amor Peço por favor Me fez apaixonar Poderia sofrer Vem agora, eu choro, te ligo, imploro Te vejo de novo Tô te pedindo socorro Vem agora, eu choro, te ligo, imploro Fez apaixonar E agora, eu choro É que pé de galinha Ela é besta Ela só escuta o avião Do avião Mas ela gosta É da pisadinha Ela gosta Pra ser besteirinha Ela gosta Na batalação Ela gosta É do gordinho No avião Mas ela gosta É da pisadinha Ela gosta Fazer besteirinha Ela gosta Na batalação Ela gosta É do gordinho No avião No avião Ela não se prende a ninguém É independente demais Mas o que der na cabeça Deve até cair pra trás Não se apaixone por ela Essa gata Tá na mídia É avião Seu meme é viver a vida Quando toca a pisadinha Todo mundo quer mexer Quer mexer Quer mexer Quer mexer Te desce mais uma cerveja A garminha quer beber Beber Quer beber Maravilha Conhece a lovinha aí Mas a galera Quer mexer Quer mexer Mas quando toca a pisadinha A garminha vai descer Descer Vai descer Mas ela gosta É da pisadinha Ela gosta Fazer besteirinha Ela gosta Na batalação Ela gosta É de gostinho O avião Mas ela gosta Gosta É da pisadinha Ela gosta Fazer besteirinha Ela gosta Na batalação Ela gosta A metaleira Do gordão Maravilha Julio Cidete Um moral de caralhões É da pisadinha Ela gosta Ela gosta Ela gosta E a tata E a tata na mídia Ela gosta É da batalação Ela não é besta Ela escuta o avião Mas ela gosta É da pisadinha Ela gosta Fazer besteirinha Ela gosta É da batalação Ela tá na mídia Só escuta o avião Vai avião Bora meu riqueiro E a batalação E a tata na mídia Vai Vai Vem Vai Vem Vai Vem Bora Jogou a pegadinha do Recame na matéria Júlio Cidense, o moral de garanhão Léo, cadê o Abel, hein, macho? Deve tá sofrendo Vai, ô Magui vai sofrendo Alô, na soma, tá mais uma gelada Aumenta soma pra minha rapaziada E se veja eu tô de boa, vou por dia, mulherada Desce, sobe, o avião tá mandando Desce, sobe, a galera tá gostando Desce, sobe, e quebra até o chão Desce, sobe, a galera tá gostando Desce, sobe, todo mundo tá o quê? Desce, sobe, desce, sobe Desce, sobe, o avião em bala Desce, sobe, o avião em bala Desce, sobe, o avião em bala Oi filaninho, oi filaninho, aqui tá na cara Tá mais uma gelada, amendo som pra minha rapaziada Nesse vez, tô de boa, vou curtir a mulherada, desce Só o avião tá mandando, desce, só a galera tá gostando Desce, só, é o sincronismo da Carlinha Desce, só, colega e rica vira um avião Desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe Galera tá gostando, desce, só E quebra até o chão, desce, só Avião, embala, só canção em mala Ai, ui, vai, meu amor tá escondido Embala, tá que tá na cara Avião Bora, aprenda Eu te avisei que galinha que andou com o pato, mas afogado Olha que desce, sobe, avião tá mandando Desce, só, a galera Já secou Desce, só, e quebra até, já secou já Desce, só, as minhas bebe com força Bebe, solta o avião tá mandando Desce, só, ativa a sonda pra limpar a pista aqui na frente Desce, só, quebra até o chão Meu deputado, amigos, né? Embala Essa graça não embala Abre porta a mala Eu não vou rir de do avião Joga, joga Oh, meu Deus do céu Aqui tá na cara É covardia com avião Galera da UFBB de bananeiras É, vamos se formar, hein? Vai, vai Para a Vila ali Vai, vai Para a Luí de Barzinho Só dá você Embala Embala Olha o soco da sola aí, Jaê Ai É a mão do CD Toca a besteirinha Acelera o coração Solope Solope Curtindo o cineminho Uma palata, uma canção Dançar agarradinho Fazer essa cruzinha Solope Solope Depois de um tempo As flores viram espinhos Mães grudados Agora sozinhos O amor é diferente De paixão Depois de um tempo As flores viram espinhos Mães grudados Agora sozinhos O amor é diferente De paixão Ai, ai, ai Ai, ai Sonei Entreguei meu coração Me enganei Hoje estou na solidão Me apaixonei Entreguei meu coração Me enganei Hoje estou na solidão A minha metadeira No avião No início tudo a flores Haja amor Haja paixão Qualquer besteirinha Acelera o coração Solope Solope Curtindo o cineminho Uma palata, uma canção Dançar agarradinho Fazer peça no colchão Solope Solope Depois de um tempo As flores viram espinhos Mães grudados Agora sozinhos O amor é diferente De paixão Depois de um tempo As flores viram espinhos Mães grudados Agora sozinhos O amor é diferente De paixão Me apaixonei Entreguei meu coração Me enganei Hoje estou na solidão Me apaixonei Entreguei meu coração Me enganei Hoje estou na solidão Me apaixonei Entreguei meu coração Me enganei Hoje estou na solidão Me apaixonei Entreguei meu coração Me enganei Hoje estou na solidão Me apaixonei Entreguei meu coração Me enganei Hoje estou na solidão Me apaixonei Entreguei meu coração Me enganei Hoje estou na solidão Sucesso que vai estar no nosso volume 7 Olá, meu nome é Sol Aviões do vovó Hello, boy, my name is Sol Aviões do vovó Beautiful girl, dance comigo na pista Balada, balada Come on, come on, boy, boy Dance comigo na pista Balada, balada Balada, balada Ok, let's go, boy Eu vou cantar pra tu I love you, I love you Bote, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, sou americana Bote, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, sou americana Bote, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, sou americana Bote, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, sou americana EU VA SOU Eu vou cantar pra tu campando Eu vou cantar pra tu campando eu vou cantar pra tu campando eu vou cantar pra tu I love you, I love you Eu vou cantar pra tu campando 你們 Bravo Dios Sucesso, o nome do avião! Meu nome é Xenjack Play! Julio Cedês, o moral de garanhuns. Camão, camão, boy, boy, dance comigo na pista. Salada, salada, ok, let's go, boy. Eu vou cantar pra tu, aí quer o piripu, eu vou cantar pra tu. Quer o piripu, eu vou cantar pra tu, aí no Rio, aí no Rio, eu vou cantar pra tu. Quer o piripu, eu vou cantar pra tu, aí no Rio, eu vou cantar pra tu, aí no Rio, eu vou cantar pra tu, aí no Rio, é... O nome dela! Sucesso no sete, o draft do negócio do Brasil Derrubando o CD Azul, isso tem gravações Parou-se de mania, aviões em Souza Vai, 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 vai na cadeira do rodão Vai, vai, para Leandro Mas esse som é bem gostoso, é feito pra balançar Sega pra cá, sega pra cá Quando o corpo arrepia não dá pra entender Me cabecer, me cabecer E tem cachaça, muita gente bonita pra beijar Sega pra cá, sega pra cá Esse meu avião vai no paredão tremer Me cabecer, me cabecer Você não sabe o que é sofrer Por alguém que não sofrer Te juro, não vou chorar As feridas vai curar Mas quando você perceber Que vier me procurar Com certeza já vai ter Outra alguém no seu lugar Vai ser um tal de ai, ai, ai Eu vou morrer É um tal de ai, ai, ai Dizendo que vai morrer É um tal de ai, ai, ai Dizendo que vai morrer E é um tal de ai, ai, ai Dizendo que é backfly Eu vou morrer Vem aviões Juninho Cidês O moral de garanhões Mas esse som é bem gostoso É bem pra balançar Sega pra cá Sega pra cá Quando o corpo arrepia não dá pra entender Me cabecer, me cabecer E tem cachaça, muita gente bonita pra beijar Sega pra cá Sega pra cá Esse é meu avião, faz o paredão tremer Me cabecer, me cabecer Você não sabe o que é sofrer Por alguém que não sofrer Te juro não vou chorar As feridas vão curar Mas quando você perceber Que vier me procurar Com certeza já vai ter Outra alguém no seu lugar Vai ser um tal de ai, ai, ai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Já não pega pra cá Dizendo que vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Vai ser um tal de ai, ai, ai Dizendo que vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Dizendo o que? Mas que pra que vai o que? Eu vou morrer Vai ser um tal de ai, ai, ai Dizendo que vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Me não pega pra cá Dizendo que vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Me não pega pra cá Dizendo que vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer E é o tal de iaiaia e o iuioio dizendo o que? Eu vou morrer Vem a viu, mas o porró é o Mano Seretinho, oi, vai subir Abre esse grado gordão aí Poxa mamãe, poxa mamãe E aí? Ela sai de saia Uma mão aí no ridonha, outra tapar na calcinha Ela sai de saia Sacanagem, sacanagem, vai! Tapar na calcinha e dar um arrepio quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente e tá sempre atrapalhando Ela tem medo do periquito voar Por isso ela não para de tapar E dá um arrepio quando ela sai pedalando Tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Vai voar por isso ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral Tira essa mão, bota essa e vem pra rua Sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral Tira essa mão, bota essa e vem pra rua Sua bicicletinha Oh, bananeiras é boa Ela sai de saia Vai, bicicletinha Uma mão vai no guidão Tapa a calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Só uma mão não dá não, hein, Tiba? Mas ela só sai, só sai, sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidão E a outra tapar na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Júlio Cedês O Moral de Garanhuns Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidão E a outra tapar na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidão E a outra tapar na calcinha Me dá um arrepio Ela sai de saia Acho que ela tem medo Do perigo e do ar E a outra tapar na calcinha Me dá um arrepio Quando ela McFloy Acho que ela tem medo Do alumínio não pagar Por isso ela Não para de tapar Essa situação Vamos liberar Vamos tirar essa mão Pra sair bem pra rua Sua bicicletinha Cadê você João Pessoa, rapaz? Deu não? Eu não aguento mais Essa situação De novo Outra Volta a sair Vem pra rua Com sua bicicletinha Eu quero ver A cor da sua Ela sai de saia Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidon E a outra tapar na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidon E a outra tapar Vai virando e Ela sai Ui Ai Vai 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 Para Luiz Ela sai de saia De bicicletinha É a violência Porra Participação Fabocha Ui Convidar a galera A gente vai estar Dia 8 agora Dia 8 de dezembro Lá em Sumé Eu pensei em ser diferente Mas você me enganou No começo foi presente Sonho que acabou Se não te procurei mais Aprendi com você Dá valor a si mesmo Não sofrer porque não merece Eu desejo que você Seja muito feliz Que alguém possa fazer Tudo o que nunca fiz Quando você encontrar Tente dar mais valor Mas depois Um Dois Vai Ei Eu 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 te amei Mas você não ligou Ei Eu te amei Eu te amei Mas você não deu valor Ei Eu Eu te amei Mas você não ligou Ei Eu 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 te amei Ei Eu Eu te amei Mas você não ligou Ei Eu 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 te amei Mas você não deu valor Ei Eu 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 te amei Eu te amei Eu te amei Mesmo que você me ame Eu quero que se dane Seu jeito de amar Seu coração é de cimento Não tem sentimento É duro de quebrar Acabou o espetáculo Seu palhaço caiu na real E hoje é aquele desejo Com sabor de beijo De água, de sal Pensei que tava apaixonada E apostei tudo desse amor Quando veio a hora cá Eu pedi pra me amar E você não me amou Desculpa, não dá pra voltar Agora ela enlou É tomar lá da cá Tudo que aprontou comigo Você vai pagar Agora ela enlou Não quero nem saber Pode seguir a sua vida Sem mim, só você Agora ela enlou É tomar lá da cá Tudo que aprontou comigo Você vai pagar Agora ela enlou Não quero nem saber Pode seguir a sua vida Sem mim, só você Mesmo que você me ame Eu quero que se dane O teu jeito de amar Meu coração é de cimento Não tem sentimento Duro de quebrar Acabou o espetáculo Seu palhaço caiu na real E hoje é aquele desejo Com sabor de beijo De água, de sal Pensei que tava apaixonada E apostei tudo desse amor Quando veio a hora cá Eu pedi pra me amar E você não me amou Desculpa, não dá pra voltar Agora ela enlou É tomar lá da cá Tudo que aprontou comigo Você vai pagar Agora ela enlou Não quero nem saber Pode seguir a sua vida Sem mim, só você Agora ela enlou Toma lá da cá Tudo que aprontou comigo Você vai pagar Agora ela enlou Não quero nem saber Seguir a sua vida Sem mim, só você É, mano, o CD Tem mais um aí, tem Ronaldo E? Julinho Cedês O Moral de Garanhuns Daqui a pouquinho No embalanço, hein, menina? Pode, Cezu De amor de Zulangerri Oh, Caibão Pode, Cezu Mega distribuidora E aí, Tibão Alô, Mirelli Alô, Cezu Quando a esperança De uma noite de amor Me trouxe a vontade Para viver mais E a promessa Que a chance terminou É bobagem É melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero deixar sentir calor E poder só olhar O universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite E penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri Sorri Sorri, sorri, quando você se foi, chorei, chorei Bora doido, hein moço, moço churrasco Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Bora vovô, vovô Seba que um bisplefume de um amor Pode vir, você é o grande amor da sua vida Não gaste palavras pra viver, de iludir Os seus sonhos tão raros com mentira Não maltrade o coração, me dedicou Ao seu sorriso, às suas partidas Chez a livre pra sentir o seio de uma paixão É uma história linda, tá? E a que me adora Deixa o orgulho e venha, porque já está na hora Pra gente se encontrar e sermos um Mas não demora Que essa chama não desencantar Se esvai no ar Só resta lembrança Jardim Eu tô cansado de sofrer Quero dançar-se de calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Vejo a lua Sorri, sorri, sorri Quando você se foi, chorei Chorei, eu chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri 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 É irmã do CDS Certa-se, galera de Abudir Beijo Convidar a galera, a gente vai estar Dia 8 agora, dia 8 de dezembro Lá em Sumer Porque eu te amo, amo, amo Ninguém sabe o que eu sofri Ninguém sabe o que eu chorei Quem sabe não vai entender O bem que você me faz Com você voltei a sorrir Com você voltei a sonhar Não precisa ter ciúmes Pra ele não vou mais voltar Pra ele é muito fácil Dizer que ainda me ama Agora é muito fácil Dizer pra mim que vai dar Nosso amor é sempre final Você pode acreditar Por ele eu já sinto pena Por ele não vou mais chorar Queria te agradecer Por tudo, tudo que me fez Você fez a ver a pena E é por isso que eu te amo Te amo, amo, amo Te amo, amo Te amo, amo Porque eu te amo, amo, amo Te amo, amo, amo Porque eu te amo, amo, amo 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 Vibrações de Almeida e outra estação 10 produções Jantinho Amo Produtos Maxi Lines, Mega Cosméticos Miral e Sérgio, um beijo meus queridos Vibrações de Almeida e outra estação 10 Ninguém sabe o que eu sofri Ninguém sabe o que eu chorei Quem sabe não vai entender O bem que você está Com você voltei a sorrir Com você voltei a sonhar Não precisa ter ciúmes Pra ele não vou mais voltar Pra ele é muito fácil Dizer que não me ama Agora é muito fácil Dizer pra mim que vai mudar Nosso amor é sem final Você pode acreditar Ele hoje eu sinto pena Por ele não vou mais chorar Queria te agradecer Por tudo, tudo que me fez Você fez a ver a pena E é por isso que eu te amo Te amo Te amo Eu 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 te amo Salve Jainara Um beijo meus amores Casazeiras está com a gente Pega um beijo para a nariz Lindo Solência Toda turma Xandinho Alomínio Por segredo Alomínio Porque eu te amo Eu te amo O telefone chama Mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você está com outra pessoa Alomínio Se esqueceu Se esqueceu Que eu te amo Demais Eu que sempre acreditei Nas suas juras Te amou De repente você soma E não atende o telefone Enquanto as meninas do 305 de Sousa Quero ouvir você falar Mas tem o silêncio O pequeno celular Minhas horas passam Quero ouvir você falar Mas tem o silêncio O pequeno celular Eita avião Eita avião Isso aqui é a par Menino do 305 Eu vi bem baixinho Quando foram deitar Lembrando Os seus namorados Estão tudo com outra Dessa Viu? Você Aquela pegadazinha apaixonada Vai Avião Vai Vem aviões do forró Apaixonando os corações Oh avião O telefone chama Mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você Está com outra pessoa Esqueceu Que eu te amo Oh pilotão Vai Davi Eu que sempre acreditei Nas suas juras De amor De repente você Some e não atende O telefone Nem sequer me diz alô Enquanto as horas Passam Sofro Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular Minhas horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular Será Será Que esqueceu de mim Nas suas juras Nas suas juras Eu que sempre acreditei Eu que sempre acreditei Nas suas juras De amor O amor De repente você some e não atende O telefone Nem sequer me diz alô Enquanto as horas Passam Sofro Sofro Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular E as horas E as horas passam No pequeno celular No pequeno celular No pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular Falou meu prefeito Faz talone aviões Essa aqui foi para as meninas 305 Oi, número malvado Joga na mega cena Que tu ganha, Riquel Que tu ganha, Riquel Olha o meu cabo Barabara, marabara, marabara Oi Parabara, marabara, marabara Barabara, marabara Barabara, marabara Barabara, marabara Te中 vou fazer Tossing E vem, 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 vem Vem, vem, vem E vem, tá Ata-la terê, terê, terê Ta-da-ta, ta-da-ra Terê, terê, terê Mara-ra-ra-ra-ra, uuuh Perê-velê, mara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Perê-velê, zwarar-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Perê-velê, perê-velê Barabara, barabara, barabara Alô meu amigo Fábio Taironi, avião O nome dela é Malsinha, pedra branca Quebra pro papai, quebra mamãe Caicô, aí você me destrói Te manda tudo ao raiz Barabara, barabara, barabara É, manda o CD, para ver assim vai 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 Venha, 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 e venha cá E venha cá, venha cá, venha cá Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Que quando eu te queria Você não me quis Agora só me quer Quem me viu feliz Diamante lingerie A mãe do Fabinho Só usa diamante lingerie Me acha Me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha Me acha Me acha Me acha Se você me quer Vai em Souza Tu me acha Me acha Me acha Que quando eu tô me sentindo Pintelo Dássaro Vai Vem a vinheta do forró Prefeitura do municipal Meu amigo Fábio Dornone Fala meu deputado Vem a vinheta Quem não aguenta aqui Corra, corra Do meu paredão Quem não aguenta aqui Corra, corra Olha a galera de Cajazeira Chega no mar aí Que bom Erma no CD Olha o Riquelme tá no fogo Codindo o som Vai descalando o equipado Eu tô doendo com mais A galera tá no posto Codindo o som Escrevendo o equipado Doendo o som Não vem com seu fone Forado Tu índice queimado Manibra não vem Vem, vem Tocando ilusão Tira o seu paredão Vão tocar meu arreão Tocando ilusão Tocando ilusão Vem, vem, vem Vem, vem Tá no posto Bandido Corra, corra Corra, corra Fala meu prefeito, faz o tarô, é a primeira festa do coco E quem ouvir, eu tô por aqui, cara, de coco A galera tá no posto, cuidando, só mais um cara não é que faz Tudo é no ponto, a galera tá no posto, os dinossos, os caras não é que faz Tudo é no ponto, não vem com seu fone por ano, olha a tweet Aí, onde pra lá? Vem, vem, botando ilusão Vem, vem, passa a minha praia, meu caminhão, aí ó Vai É, mano Vai, 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 vai Que nada que for, vai dar sacanagem Vai, 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 como é que faz? Vai, vai Porra, porra, no meu paredão Vem, vai, 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 vai Porra, porra, porra Tô na era Prefeitura Municipal, meu amigo, Fai, com o tarô e minha amiga Joana Alô, eu vou dar por tarde, domingo, Zé Não vem com seu fone por ano, olha a tweet queimar Vem, vem, botando ilusão Tinha o seu paredão Vou tocar meu avião Meu avião Naná, naná Vem, não aguenta Vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Alô, meu amigo Pablo De João Besson pra Souza Porra, porra Tu não tem ressaca não, é, macho? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Porra, porra, porra É, mano O CD é dia 8 de dezembro, avião Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cadê a pressão, meu irmão? Vem aí, porra Com o pressão É, mano O CD é dia 8 de dezembro Cheguei numa doidão Liguei o paredão Esta tá maneira Tá em a maior portição É fim de semana Me ligo o celular Não tem ressaca não, Carlinhos Quantos anos subo na mesa Tô agitando Já morroia Vai me azarando Enche o meu copo Chama atenção Essas meninas gritando Cheio de avião Que gostosinho Negócio é parria Filho da banaceira Meu rica O lalá Vai, 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 vai Catinha tudo doido Tipo, tipo Vem aí, eu sou mais rio Nessa barada Esse é o meu ensino Bora, Carreirinha Carreirinha, Henrique Cê tem de arraia gravar, não Arraia o CD dele Vem aí, Souza Folha 2010 E tem aviões elétricos na avenida Vai Eu cheguei no bar Doidão Liguei meu paredão A festa da bandeira Tá em a maior portição Vinte semanas Me ligo o celular Chuga roda em mulher Tô abençoado Subo na mesa Arrastando A mulherada Tudo doido É me azarando Enche o meu copo Chama atenção Olha a menina grita Vai, 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 vai Nossa Catinha Mcfly Todinha aí, eu sou mais rio Nessa barada Esse é o meu ensino Subinha, pegada, doidão O cantor do avião Negócio é parria Tá bagaceira, meu rio Que a vida tá lá Tô pagando Para que tô cheio de mulher Rola maior A festa só não entra Quem não quer Gatinha Tudo doido Tô bem aí Eu sou mais rio Nessa barada Olha o meu prefeito Pai Gutaroni Vamos abraçando o diamante Vai, 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 vai Bora, Crispim Cheguei numa Doidão Doidão Vamos lá Hey, hey Hey, hey Hey, hey Bora, avião Fica abraçado pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra parriar É não, é não Fica abraçado pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra parriar Eu saio sem pensão Saio pra conversar Depois que eu tô uma Começa a me animar Aí vem a segunda Começa a me empolgar Briga me na bateira Ninguém vai te copiar Briga comigo doido 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 Aí Ui Olha essa pessoa, hein Tiba, tiba Beijar, beijar Olha a sala já me beijar Beijar, beijar, beijar Beijar, beijar Olha a rica me beijar Beijar, beijar, beijar Olha a rica me beijar Me beija, me beija, me beija, me beija Os incríveis de Campina Grande Com nós, aê Primeira fé do Pão e Sousa Meu prefeito Só quero tão aí, velho É rapar no CD Hey, hey Fica abraçado pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra parriar Fica abraçado pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra parriar Saio sem pensão Saio pra conversar Depois que eu tô Aí vem a segunda Começa a me empolgar Encontro com o rico e o meu negócio não é festa Me beijar, beijar, beijar Beijar, beijar Olha a rica Vai Ó o frito moza Moza Ai, ai, ai Bebeza, 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 bebeza Olha a rica me beijar Olha a rica Dia 8 de dezembro Só hoje eu tô descendo Não é isso, né? Irmã do CD Prepara a buchada e a pituma One case, louva melhor Ai, do Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau